Eu procuro abrir o leque, as vezes a gente é taxado muito de popular demais, mas eu acho que esse termo brega caiu tão bem, porque se quem ama é brega, todo mundo é brega. Por exemplo, esse cantor que veio aqui, Paulo Porto, uma música simples, uma letra simples, mas que caiu no gosto do povo. Um nome que talvez não tenha assim um grande nome, não é um cara todo protegido por grande gravadora, não. Ele grava até por uma gravadora modesta, mas que sabe lançar permissão, Aluga-se um apartamento, Paulo Porto. Aluga-se um apartamento, que repose o seu espírito, eu preciso voltar daqui pra ser alguém que me abandonou. Tentou-me morar em outra cidade, e dessa lua, mas eu senti saudade, e eu canto a lei, e dividi ao pão. Aluga-se um apartamento, que repose o seu espírito, eu preciso voltar daqui pra ser alguém que me abandonou. Aluga-se um apartamento, que repose o seu espírito, eu preciso voltar daqui pra ser alguém que me abandonou. Aluga-se um apartamento, que repose o seu espírito, eu preciso voltar daqui pra ser alguém que me abandonou. Aluga-se um apartamento, que repose o seu espírito, eu preciso voltar daqui pra ser alguém que me abandonou. Aluga-se um apartamento, que repose o seu espírito, eu preciso voltar daqui pra ser alguém que me abandonou. Aluga-se um apartamento, que repose o seu espírito, eu preciso voltar daqui pra ser alguém que me abandonou. Aluga-se um apartamento, que repose o seu espírito, eu preciso voltar daqui pra ser alguém que me abandonou. Aluga-se um apartamento, que repose o seu espírito, eu preciso voltar daqui pra ser alguém que me abandonou. Aluga-se um apartamento, que repose o seu espírito, eu preciso voltar daqui pra ser alguém que me abandonou. Aluga-se um apartamento, que repose o seu espírito, eu preciso voltar daqui pra ser alguém que me abandonou.